Passado o cheque, o cheque está com os dias contados? Com certeza, com certeza. É uma digitalização e isso é uma boa notícia. Na verdade, as transferências digitais, obviamente com todas as salvaguardas, problemas de segurança, etc., mas elas facilitam a vida das pessoas e, sobretudo, das pequenas microempresas, onde o pagamento fica muito mais fácil a receber, fazer transações, mas o custo da transação fica mais baixo. Quando o custo da transação fica mais baixo, aumenta a democracia econômica. Quer dizer, as pequenas e médias empresas podem florescer, podem ter um custo financeiro menor, tem mais concorrência no sistema financeiro, tudo isso é positivo. Agora, lembrei de um outro que é o cheque calção, que é usado como garantia. Ainda é usado? O que substitui esse tipo de cheque? Toda sorte de transação digital, quer dizer, em vez de qualquer tipo de garantia. Então, não há necessidade de entregar um cheque calção. Na verdade, você pode fazer uma transferência subordinada a uma determinada autorização. Quando você autoriza, ela pode ser realizada. Quer dizer, não há necessidade das várias modalidades de cheque, mas foi uma ótima matéria que a gente recuperou, resgatou alguns nomes fantásticos. O cheque atlético, o cheque cowboy e tal. O senhor lembra a última vez que usou um talão de cheque, uma folha de cheque? Olha, foi difícil um dia desse, a minha esposa pediu, precisava fazer um pagamento em cheque, eu não achava o talão de cheque, mas finalmente resolvemos o problema. Obrigado. Obrigado.